Então bora lá pra mais um vídeo, já vai deixando aquele seu joinha no começo que ajuda demais o canal e se inscreve, eu noto que mais de 70, quase 80% das pessoas que estão assistindo os vídeos não são inscritos, pô, dá aquela moral, dá aquela força aí, ajuda a nós e deixa o likezão no começo do vídeo. Bora ver agora a Raquel falando sobre a Kali, o que eu tinha falado no final do último vídeo, lembra? Você que assistiu? Bora ver aqui, depois eu comento, vamos lá. Eu não confio, infelizmente eu não confio. E na Kali também, porque ela tá num grupo e no outro, tá muito próxima do Paiol também. Ela não tá num grupo e no outro, ela tá num outro grupo, sabe o que é? Quando ela vem pra negociação, ela e a Alicia pra cá, dizendo que pra gente ser salvo pelo grupo deles, ela tá num grupo de lá. Acho que ela foi também seduzida, acho que foi. Acho que o medo, aquele medo inicial dela, de todo mundo apontar pra ela, fez ela fazer esse movimento. Porque a bichinha tem medo, a Kali tem medo. Ah, então é isso, tá? Eu tinha cobrado a Raquel no último vídeo, eu falei, ela tava cobrando a Nádia, falando que a Nádia meio que faz um jogo duplo e por isso não confia nela, né? Aí eu cobrei no final do vídeo, né? Falando, pô, mas se ela tá cobrando a Nádia nessa situação, então ela tem que fazer o mesmo com a Kali, porque a Nádia ainda é, talvez, né? Agora a Kali é uma certeza, porque a Kali tá fazendo isso na cara dura. Ela se juntou com os pauleiros, se juntou com o Shai, com a Alicia e principalmente com o Black. Então, assim, é nítido, mas aí agora ela já fala sobre essa situação, ou seja, realmente a Raquel não tá dando bola fora. Por isso que eu falo, a gente percebe as coisas, mas aí a gente passa um pouquinho e vê mais um outro momento, mas a Raquel tá lá coerente, seguindo a linha de raciocínio perfeita do game. Muito obrigado ao comentário seu, Raquel, da Thalita também e da Malima, né? Ela falou que eu amo o deboche do Lucas, a Raquel falou gosto, é muito feliz que a Caruxa foi eliminada, foi merecido, bem feito, cancelado no meu ponto de vista. Beijos, um beijão pra você também, Raquel, abraço. Bom, a gente segue acompanhando, muito obrigado e até o próximo.